Bem amigos, final de semana registro aí de assalto à mão armada aqui na cidade de Caicó segundo as informações apuradas pela nossa reportagem. A imagem pode mostrar inclusive o momento de um assalto quando clientes foram assaltados ao lado da Catedral de Santana aqui na cidade de Caicó. Dois homens e uma motocicleta, um fica na moto, o outro desce e o alvo desses bandidos são joias, cordões às vítimas e em seguida fogem com destino ignorado. Eles não levaram celulares e esse foi o segundo assalto em menos de 48 horas aqui na cidade de Caicó. A polícia militar foi acionada, comunicada também aqui na delegacia da polícia civil aqui na cidade de Caicó. O caso está sob investigação da polícia civil que vem monitorando os passos dessa dupla que vem agindo aqui na cidade de Caicó com assalto que chama atenção e que o alvo são joias. Não querem telefones celulares, joias segundo informações apuradas aí pela nossa reportagem. A delegacia da polícia civil foi informada através de queixas do proprietário do restaurante assaltado no final de semana aqui na cidade de Caicó. É mais um assalto e a população fica temerosa esperando que as autoridades tomem alguma providência. Reportagem Cardoso Silva E perdão atenção Porque... E perdão atenção